Houve panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro em várias cidades brasileiras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Também agora há pouco, mas em número bem menor, houve manifestações a favor de Bolsonaro. Durante a coletiva no Palácio do Planalto, ele mesmo mencionou por duas vezes o horário para o qual elas estavam sendo convocadas. Nove da noite.